Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se eu voto em um, toma foda Se eu voto em outro, é guerra Tem solução pra conhecer que a Zeca é presidente Então mano, vou ali na minha mina Então a ordem está confirmado Vamos voltar e depois te encontro a ordem Meu gelo, tamo junto irmão Mas tá Eu sou presidente do país O povo seria feliz Viver a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo a vida me levar Você Você já imaginou Se Seca Pagodinho que eu sou presidente do país O povo seria feliz Vivendo a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo a vida me levar Me cansei de ficar mudo E preciso te falar Soluções pra vida Não é papo de bebida É tudo verdade Só não acredita a gente que morreu Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo disso Você sabe Hoje eu tô falando de realidade Coisas que roubaram e foi Deus que deu Cadê a tua liberdade? Cadê o meu amor bonito no portão? O mundo cheio de maldade Não tem samba de rua O som do violão Tá cheio de lama nas ruas Ninguém quer limpar Essa dança de cadeiras precisa parar Você já imaginou Se Seca Pagodinho fosse presidente do país O povo seria feliz Vivendo a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria Você já imaginou Se Seca Pagodinho fosse presidente do país O povo seria feliz Vivendo a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo a vida me levar Me cansei de ficar mudo e preciso te falar Soluções pra vida não é papo de bebida É tudo verdade Só não acredita a gente que morreu Se eu quiser fumar Eu fumo, se eu quiser beber Eu bebo disso Você sabe Hoje eu tô falando de realidade Coisas que roubaram E foi Deus que deu Cadê a tua liberdade? Cadê o meu amor bonito no portão? O mundo cheio de maldade Não tem samba de rua O som do violão Tá cheio de lama nas ruas Ninguém quer limpar Essa dança de cadeiras precisa parar Você já imaginou Se Seca Pagodinho fosse presidente do país Poder comemorar O povo seria feliz O povo seria feliz O povo seria feliz Vivendo a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo a vida me levar Você Você já imaginou Se Seca Pagodinho fosse presidente do país Poder comemorar Seria a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo Vem no lalaiá E lalaiá Chega de lama nas ruas Oh Zeca Lalaiá E lalaiá Meu voto é samba Mas chega dessa dança de cadeiras É Zeca, meu presidente Que bem Você já imaginou A CIDADE NO BRASIL